A Volkswagen do Brasil acaba de apresentar a nova Amarok. O modelo chega com um belo design e muita tecnologia. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. Completando o importante ciclo de renovação de seu portfólio no mercado brasileiro, a Volkswagen do Brasil apresenta agora a nova Amarok, que chega literalmente carregada de novidades para se tornar referência no segmento em termos de design, conectividade e tecnologia, além de manter a imagem de robustez e força já reconhecidos pelo mercado. A nova Amarok passa a contar com a mais avançada tecnologia de espelhamento de celular de sua categoria, sendo compatível com as plataformas Myrolink, Google Android e Apple CarPlay. A linha 2017 da picape traz um visual mais moderno e sofisticado, sem abrir mão das características que garantem o seu estilo robusto e imponente. A frente pronunciada traz novas tomadas de ar, em formato de colmeia. A Amarok traz também a nova família de rodas de liga leve, com variações de 16, 17, 18, 19 e 20 polegadas. É a maior do segmento. A nova Amarok inova ao agregar itens exclusivos à categoria, como por exemplo um sistema de frenagem automática pós-colisão, que se baseia no alerta emitido pelos sensores dos airbags em uma batida inicial, para acionar automaticamente os freios do veículo. O carro mantém uma série de tecnologias exclusivas entre as picapes médias, como sistema de tração 4x4 permanente, os freios ABS Off-Road e a transmissão automática de 8 velocidades. Bancos com ajustes elétricos e pedal shifts atrás do volante para as trocas manuais de marchas também estão entre as novidades da linha 2017 da picape da Volkswagen. Outra grande novidade fica por conta da inédita série Xtreme, proposta para a versão Highline. Essa nova gama, agora mais moderninha e completa, é formada pelas versões S, disponível nas opções de cabine simples e dupla. Além da versão E, SE, Trending, Trendline e Highline, com categoria de cabine dupla. A Highline topo de linha passa a oferecer de série o indicador perda de pressão dos pneus, que assegura tanto o aumento da vida útil dos pneus, quanto o menor consumo de combustível, além de faróis em LED, airbags, de tórax e de cabeça para motorista e passageiro. O interior da picape é completamente novo e está mais refinado, com um toque de sedã de luxo. O novo painel de instrumentos chama a atenção, mesclando iluminação branca e vermelha no quadro para facilitar a leitura. A nova Maroc marca a estreia de assentos que trazem recursos sem precedentes para ajustes e em conforto na categoria de picapes. O banco dianteiro da picape Volkswagen possui um certificado Ergon Comfort, com ajustes elétricos. Sob o capô, a picape dispõe de duas opções de motores, o 2.0 turbo diesel de 140 cavalos de potência para a versão S, sempre associado ao câmbio manual de 6 velocidades, e o propulsor 2.0 diesel com dois turbo compressores e potência de 180 cavalos e câmbio manual, enquanto nas configurações superiores, a transmissão é automática de 8 velocidades. Motor TSI Volkswagen Potência, economia e adrenalina